Fala galera, beleza? Meu nome é Jeff Sweat e como é que vocês estão? Vocês estão bem? É o seguinte galera, o empresário da Rascaeta deu uma declaração falando sobre o futuro do Rascaeta pós-copa do mundo e não garantiu muito ele no Flamengo. Vamos entender isso tudo aí, segue comigo até o final desse vídeo. É o seguinte, eu vou separar em três pontos aqui e vamos falar. O empresário da Rascaeta deu essa declaração aqui nesse jornal, na minha entrevista. É o seguinte, o Jorge está confortável no Flamengo, o povo ama, ele é o melhor estrangeiro do campeonato brasileiro e quiçá o melhor jogador. Veremos depois da Copa do Mundo se ele fica ou se ele sai. Uma declaração normal porque a Copa do Mundo é uma das maiores vitrines do campeonato mundial. Eu peguei assim e não falo mais coisas sobre isso em outros hipóteses. E aqui existe uma questão. Problemas do Flamengo com o empresário da Rascaeta. O Flamengo ficou bastante tempo tentando renovar a renovação com o Uruguai. As negociações com o empresário da Rascaeta duraram um ano e até o fim de janeiro o clube seguia tendo problemas com o Daniel Fonseca. O representante brecava a negociação pedindo que o clube comprasse os 25% restantes do atleta junto ao defensor do Uruguai. O defensor é o time, que era o time formador, acho que é o do Arrascaeta. Em primeiro momento isso não aconteceu, mas o mais querido acabou comprando a porcentagem e renovando com o atleta até 2026. Mas o Mengo tem que ficar esperto até porque antes da renovação, no fim do ano passado, existia notícias de que... De um interesse do Borussia Dortmund, por exemplo. Então esse é o Borussia Dortmund, é um clube que poderia estar interessado no Flamengo. Eu vou separar aqui três pontos. É o seguinte, o primeiro ponto é a idade. A idade é super relevante para um jogador sair daqui do Brasil e ir jogar para fora na Europa. Na Europa que é o centro ali que tem mais dinheiro no mundo. E nas outras notícias aqui, o segundo, é o seguinte. A idade é relevante porque muitos clubes europeus estão olhando jogadores mais jovens para poder formá-la na Europa e permanecer lá. Gente, eu não digo que o Arrascaeta não tenha qualidade. O Arrascaeta tem muita qualidade para mim. Ele é um dos melhores jogadores do Brasil e é o melhor jogador do Flamengo. Ele estando em um momento não tão Arrascaeta assim, que ele joga muito, ele joga melhor que alguns melhores jogadores do Flamengo. Ele arma, ele é o cérebro do time e é assim, maravilhoso. Mas a questão da idade conta muito. Tudo bem que tem a questão da negociação com o empresário, que pode acontecer. Mas essa questão de idade, só se ele tivesse um know-how, um técnico, vamos supor, o técnico formador dele conhecesse ele, está dirigindo o time lá fora e quer a contratação dele e vai e compra ele do Flamengo. Por exemplo, igual aconteceu com o Sampaoli, que quis o Gerson e levou ele para fora. Aí levou ele para fora, o Gerson no momento saiu do Flamengo e foi para o Olimpídeo de Marseille. Esse é um ponto. O Arrascaeta deveria ter um técnico lá fora que quisesse ele para levar e até o momento eu desconheço um técnico que conhece ele. Outro ponto é a questão da vontade do jogador. O jogador tem que ter vontade de jogar lá fora, como aconteceu com o Gustavo Scarpa, do Palmeiras, que decidiu não renovar com o Palmeiras e foi jogar num time lá da Premier League. Às vezes o Arrascaeta quer experimentar a Premier League e às vezes o empresário negocia ele. Vamos supor, vai que ele consegue um Chelsea, pode jogar lá, pode jogar alguma coisa, mas às vezes não consegue justamente por causa da idade. E o Gustavo Scarpa conseguiu jogar no Notting Forest, que é um time de porte médio para pequeno. Não estou falando de história, porque o Notting Forest tem história, mas é um time de médio para pequeno, comparado com os times da Premier League e às vezes comparado com o time aqui do Brasil também. Outro ponto é essa vontade de querer iniciar às vezes uma carreira, ir lá jogando um time menor, conquistando futebol para poder subir tudo no time. Eu não estou dizendo que o Arrascaeta não joga bem, o Arrascaeta joga pra caralho, eu acho que ele joga muito, mas existe esse ponto aí. Outro ponto, outro ponto em questão, é a questão do, por exemplo, falaram do Borussia Dortmund. Esse é um ponto importante, porque o Borussia Dortmund mostra nos últimos anos que ele é um clube, que é um clube formador. Ele não é um clube que fica montando elencos estelares ou essas coisas assim. O Borussia Dortmund mostra que compra jogadores jovens, jogadores jovens, bota eles pra jogar lá e se desenvolvem. E depois o Borussia Dortmund vende por um valor maior do que comprou. Isso é o lucro. Por exemplo, vamos citar o exemplo do Dembélé. O Borussia Dortmund comprou o Dembélé mais jovem, desenvolveu ele e vendeu pro Barcelona. O Barcelona comprou o Dembélé pra substituir a saída do Neymar. Pagou uma bala pelo Dembélé. Então o Borussia Dortmund vende bem os jogadores. Eu, na minha humilde opinião, eu acho que com a política do Borussia Dortmund, eu não acho que ele iria comprar o Arrascaeta com 28 anos. Porque eu acho assim, um jogador com 28 anos já é um jogador estabelecido, já tem um valor no mercado. Eu acho que não compraria pra poder desenvolver o Arrascaeta, porque é um jogador que é excelente e tudo e já está desenvolvido. E também tem a questão, além da vontade do jogador, também é a questão do clube querer vender esse jogador. Justamente porque o jogador pode querer sair e o Flamengo pode não querer vender, mas aí gera uma situação muito complexa, porque você, vou ver assim, já que o jogador quer sair, por que você vai impedir essa saída e tudo? Então, é isso, gente. Eu acho que o Arrascaeta, é natural o Arrascaeta ficar no Flamengo. Eu acho que é natural o Arrascaeta continuar no Flamengo, porque o Flamengo é uma equipe que está ali estabelecida. Só se ele quiser, ah, vou querer um desafio, igual aconteceu com o Casimiro, que saiu do Real Madrid e foi para o Manchester United. É isso. Só se ele estiver assim, ah, eu conquistei tudo aqui, vamos supor, no final do ano, o Flamengo conquista Libertadores, Copa do Brasil, Copa do Brasil, ah, já conquistei tudo aqui, eu vou para alçar voos maiores, eu vou para outra equipe. É isso aí, né? Então é isso, gente. Eu acho que tem risco do Arrascaeta sair do Flamengo. Existe sempre o risco, existe sempre a questão, mas eu acho que não seja tão evidente. E vamos ver aí, depois da Copa do Mundo, porque ele tem até quatro, tem mais quatro antes de contratar aí, e tudo, beleza? Se você não curtiu no início, curte agora no final do vídeo, beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês, um forte abraço, tudo de bom, falou-se e até mais. Vídeos novos gerados aqui para vocês. Vídeos novos gerados aqui,